O condutor de um veículo, ele vinha na sua mão de direção e colidiu no fundo de uma motocicleta. A motocicleta vinha conduzida por um rapaz e na garupa vinha uma mulher, sendo que o rapaz conseguiu pular e a mulher, pelo que se apura, foi arrastada pelo veículo. O condutor do veículo não prestou socorro, ele tinha feito ingestão de bebida alcoólica e se evadiu do local, sendo que após atropelar, após matar essa senhora de 41 anos, mãe de dois filhos, ele empreendeu fuga, ele fez a troca do veículo utilizado na prática deletiva, escondeu esse veículo, pegou um outro veículo e já saía em alta velocidade em fuga pela BA 210 quando, através de denúncias, várias pessoas ficaram chocadas com o fato, e a população ajudou muito, ajudou ligando para o SICOM, ajudou informando. Então, toda essa notícia, trocou de carro, por quê? Porque a população, de fato, ajudou. E aí, quando avisou que ele trocou de carro e que ele vinha nessa direção, a polícia conseguiu interceptá-lo e conseguiu prender em flagrante delito. Inclusive, ele está preso, não é isso, doutora? Está preso, no ato de prisão em flagrante, a gente representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e agora saiu a preventiva dele, ele está sendo agora conduzido ao presídio da cidade. Porque é um fato muito lamentável, porque as pessoas continuam bebendo e dirigindo. E, embora ele negasse no hospital, embora ele se negou a fazer o teste de bafômetro, embora no hospital ele tenha também dito ao médico que não fez ingestão de bebida alcoólica, a gente tem outras provas, né? A gente tem a prova testemunhal, o rapaz que bebeu com ele desde as 11 horas da manhã confirmou que, de fato, estavam bebendo com paredão, paredão de som, na beira Rio Quixaba. Quando resolveram sair, aconteceu esse fatídico acidente. Então, assim, essa mistura de bebida e direção não combina, mas as pessoas continuam fazendo isso. Legenda Adriana Zanotto